Chegou um cara que tem que falar um pouquinho e que veio aqui para ajudar, minha porta vai estar aberta. Eu vou tentar fazer sempre o melhor para todos nós, o melhor para o Corinthians. O melhor também para todo mundo que está aqui, que precisa de vocês, se sabe é a responsabilidade que vocês têm. E por isso vocês estão aqui, todos os outros gigantes como o maior Corinthians têm que ter responsabilidade. E aí 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 E aí